Mas vamos falar sobre o Bitcoin então. Lá atrás eu tirava sarro do Bitcoin. E claro que eu botava sarro no Bitcoin. Eu não sabia o que era Bitcoin, não sabia como funcionava. O pessoal falava assim, André, Bitcoin é um dinheiro digital, é uma moedinha digital. Falei, hum, irmão, de onde é que vem o meu preconceito com Bitcoin? Antes de abrir a chip art, antes de abrir a loja e tudo, eu trabalhava numa empresa de exportação. Eu sofri um acidente com a perna e fiquei um ano e nove meses em casa. Fiz três cirurgias na minha perna, quase perdi minha perna. Botei aqueles sarros pro lado de fora, acabei botando platina na minha perna inteira. Então tipo assim, e nesse período de um ano e nove meses que eu fiquei em casa, eu fiquei farmando dinheirinho no World of Warcraft. Nesse período aí eu fiquei farmando dinheiro no World of Warcraft, não apenas dinheiro. Eu fazia power level. O que é power level? Você tem um emprego, você mora em outro lugar e você não tem tempo pra evoluir o teu personagem no World of Warcraft. Você falava com o André e falava, André, o personagem pra mim é level 60, 70, eu não lembro qual que era o level máximo na época. Eu evoluo, 300 reais. O cara fazia o que? Ele me depositava metade agora, metade agora, me dava usuário e senha dele, eu entrava lá, ficava jogando com o personagem dele, pegava level máximo e falava, meu irmão, tá pronto, o cara depositava o resto e acabou. Show de bola, fazia power level. Eu fiquei praticamente um ano da minha vida só vendendo gold no World of Warcraft, vendendo power level, esse tipo de coisa. Foi esse dinheiro que eu fui juntando naquela época também que eu tive essa possibilidade de abrir minha empresa. empresa, entendeu? Então quando, anos e anos depois, quando vem o pessoal e fala assim, André, o que é que tu acha do Bitcoin? Eu falo, o que é Bitcoin? Bitcoin é uma espécie de dinheiro digital que não sei o que é lá. Irmão, dinheirinho digital? Eu pensava o que? Eu pensava na minha esmoedinha do World of Warcraft. E eu olhava Daniel Fraga. Logo que eu abria a minha empresa, logo que eu comecei a minha empresa, eu olhava todos os vídeos do Daniel Fraga. Eu comecei olhando aqueles vídeos dele dos buracos na rua. Olha esse buraco na rua, que merda. Botei um processo na TIM. Eu ficava olhando esses vídeos dele. Quando o Daniel Fraga falava sobre Bitcoin, isso é besteira. Pulava, ia pro próximo vídeo, já era. Tanto que eu acabei esquecendo, acabei esquecendo de que existia o tal do Bitcoin. Fui relembrado do Bitcoin, anos depois, fazendo live aqui, o pessoal, e André, o que tu acha de Bitcoin? Eu falo, não, Bitcoin, porque moedinha digital? Moedinha digital, irmão? Isso é golpe, isso é erro, isso é problema. E aí o pessoal, não André, vai ver, vai ler, vai pesquisar. Fala, bá, cara, eu vou fazer, eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer aquele negócio, vou ler só pra aprender bem, pra criticar e cagar na cabeça dessa galera. Sabe qual que é, né? É tipo fazer isso com o Harry Potter e virar um dos mais fãs do Harry Potter do mundo. Então, tipo, fui ler, fui pesquisar, fui ver lá vídeos do Fernando Urich, fui começar a ver certas coisas, ler alguns artigos, ver algumas coisas legais. Eu falei, cara, não é que eu tava errado? Eu geralmente não estou errado, hein? Eu erro uma vez a cada 10 anos. Mais ou menos é uma vez a cada 10 anos eu cometo um erro na minha vida. E o Bitcoin foi um deles. Foi, e cara, e vamos ser franco, né, meu? Na moral, tu olha os vídeos do Daniel Fraga lá atrás e tu fala assim, nossa, por que eu não comprei Bitcoin quando tava 100 dólares? Por que eu não comprei Bitcoin quando tava 200 dólares? Cara, não tem como a gente, se a gente viver nessa aí e se eu tivesse feito isso no passado, ah, e se eu tivesse jogado os números certos da Mega Sena, né? Cara, não tem isso, cara. É uma parada que pouca gente acreditou lá atrás, pouca gente viu o potencial que era lá atrás, e essas pessoas que apostaram lá atrás tiveram uma recompensa. Assim como muitas pessoas que viram oportunidades e fazer, às vezes até comprar um terreno, fazer qualquer coisa, acabaram não tendo um retorno financeiro bom. Então, tipo assim, cada escolha na nossa vida é uma perda, né? E depois que eu aprendi, e depois que eu aprendi sobre o Bitcoin, qual que era a real intenção, como é que funcionavam certas coisas, cara, eu comecei a ver assim, falei, cara, quer saber, nessa questão eu tô bem errado. Essa parada tem um futuro pra caralho. Essa parada... Assim, eu comecei, eu comecei a ver o 3Oitão, que foi vocês que me indicaram. Então, foi vocês aqui do canal, foi os membros, foi os inscritos do canal que falaram pra mim, encheram o meu saco pra mim conhecer o Bitcoin, encheram o saco pra mim olhar os podcasts do 3Oitão, e olhar o corte do 3Oitão, e eu literalmente fiquei, sei lá, 2 ou 3 dias olhando tudo que tinha do 3Oitão na internet, né? E tal. E, cara, eu vejo que algumas coisas realmente eu estava errado. Mas hoje, se tu me falar qualquer coisa, André, tu conhece? Essa ferramenta ou esse negócio é uma ferramenta pra fugir do Estado, ou pra não sei o que lá. Cara, eu já vou mostrar interesse instantaneamente. Entendeu? Eu não sei se porque lá atrás talvez falaram Ah, é porque é dinheirinho digital. Ah, dinheirinho digital é World of Warcraft, dinheirinho digital é moedinha no tíbia. Entendeu? Então, tipo assim, eu tive um preconceito realmente muito grande com o Bitcoin por não entender o que ele fazia, mas onde meio que virou a chave, não foi nem olhando o Daniel Fraga ou o Rafael Lima do Ideias Radicais, mas foi olhando várias coisas sobre o Fernando Lourdes comentando. O jeito que o Fernando Lourdes foi falando, não uma coisa assim, meu Deus, ou tu compra, tua vida vai acabar. Parece que o jeito que ele tem, o approach que ele tem explicando sobre Bitcoin me deixou mais calmo. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou olhar mais algumas coisinhas, eu vou olhar mais uns videozinhos aqui, eu vou ver como funciona lá. E, cara, pra todo mundo que quiser aprender um pouco sobre essa questão, tem um mega tutorial, né? Mega Tutorial Bitcoin Safe Source, né? Do canal Safe Source, lá do Peter do Uncapsule, ele tem esse canal chamado Safe Source. Mega Tutorial Bitcoin, como comprar, vender, corretora, bisque, lightning e como funciona o Bitcoin. Cara, uma hora e nove. Daí o pessoal fala, nossa, André, uma hora e nove é muito tempo. Irmão, se tu não tem uma hora e nove pra salvar a tua vida. Sabe? Porra, fica complicado. Não, André, não consegue resumir em cinco minutos? André, não consegue resumir como se eu fosse uma criança de cinco anos. Entendeu? Então, o Bitcoin foi uma das coisas que eu realmente, eu estava errado no passado. Mas tá aí um erro que não cometeria mais. André, Bitcoin hoje, 65 mil dólares. Está na hora de comprar ou não? O Bitcoin tem uma coisa que é muito interessante. O Bitcoin sempre está na hora de comprar. Não importa o valor, não importa a data, não importa o que está acontecendo no mundo. Todo dia é dia para comprar alguns satoshis. Todo dia é dia para lutar contra o nosso maior inimigo, o Estado.